A australiana Chappell Corby seceu hoje em liberdade condicional da prisão em Bali, mas vai ter de ficar na Indonésia até 2017. Detida em 2004 por posse de droga escondida na bagagem, Corby foi condenada a 20 anos de cadeia. Um crime punível no país com pena de morte. Durante o julgamento, a defesa alegou que a droga foi introduzida na mala, no aeroporto de origem ou de trânsito. A australiana, que sempre reclamou inocência, acabou por ver a pena atenuada por bom comportamento. Corby, atualmente com 36 anos, vai viver com uma irmã e tem de se apresentar regularmente às autoridades locais.